What's up, everybody? Eu sou o Teacher Jeff, o seu professor de inglês online. E seguinte, vocês têm me pedido muito pra falar sobre isso. Como dizer é outros 500 em inglês. Então eu decidi fazer esse vídeo, né? Vocês merecem. Vamos lá, nós temos três expressões pra falar isso em inglês. A primeira dela é, that's a whole nother story. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, that's a whole nother story. Esse nother vem de another, tá? Só que a expressão você fala simplesmente nother. That's a whole nother story. Que traduzindo literalmente, significa é uma história totalmente diferente. Então dá o mesmo sentido, né? Aí outros 500. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo, ó. I really like watching soccer, but playing it, that's a whole nother story. I really like watching soccer, but playing it, that's a whole nother story. Então eu gosto muito, eu realmente gosto de assistir futebol. Mas jogar futebol já é outros 500, já é outra história. Tranquilo? Expressão número 2 é... A whole new ball game. A whole new ball game. Traduzindo literalmente também, é um jogo inteiramente novo. Isso veio lá do baseball, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo, ó. I used to be a teacher, so working in an office is a whole new ball game. Eu costumava ser um professor. Então trabalhar em um escritório são outros 500, tá bom? E esse used teacher de FK, eu usava ser professor? Não. Quando você usa essa estrutura, significa que você costumava. E é algo que você não faz mais. Por exemplo, ó. I used to smoke. I used to smoke. I used to smoke. Eu costumava fumar. Eu fumo ainda? Não. I used to. Olha essa daqui, ó. I used to play the guitar. I used to play the guitar. Eu costumava tocar violão. Tudo bem? Tome cuidado com a pronúncia. Você não vai falar use it to. Você não vai falar used to. Used to. Então, I used to smoke. I used to play the guitar. Tá bom? No negativo, você bota o didn't e remove o de. Olha só. I didn't use to smoke. E a pronúncia? É a mesma. I didn't used to smoke. I didn't used to smoke. Interrogativo. Did you used to play the guitar? Did you used to play the guitar? Did you used to play the guitar? Você costumava tocar violão? Tudo bem? Vamos lá. Terceira expressão. Be another or a different kettle of fish. Be another or a different kettle of fish. Dá uma olhada no exemplo, ó. Having knowledge is one thing, but being able to communicate it to others is another kettle of fish. Ter conhecimento é uma coisa, mas conseguir passar isso para as pessoas são outros 500, ou é outra história. Tá bom? Então, having knowledge is one thing, but being able to communicate it to others is another kettle of fish. Você também pode botar aqui no lugar de another, different. Different. Tá bom? Então, finalizando, having knowledge is one thing, but being able to communicate it to others is a different kettle of fish. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Vejo você na próxima aula. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu gostei. Beleza? Bye, bye.